Música Galerinha do nosso canal More Xbox, sejam bem-vindos a todos aí Bom galera, pra não perder aquele costume, queria agradecer a todos por estarem inscritos em nosso canal Dando aquele like, dando aquele view pra nós, no twitter, no face e no instagram, muito obrigado mesmo Pra quem é novo no canal aí, se inscreva aí, estamos com prêmios, gameplays, ajuda em conquistas, review Estamos aí dando apoio total a galera aí, então se inscreva aí, seja bem-vindo ao nosso canal Bom galera, hoje estou aqui com Mass Effect Andromeda, tá? É um jogo aí, pra quem tem o EA Access, foi dado aí de graça recentemente Ele é HDR, futuramente no One X ele vai ser 4K nativo e HDR O jogo aparentemente é muito bonito, tá? Eu jogo numa tela HDR com o S e é muito bonito, muito legal o jogo mesmo Primeira vez que eu estou entrando no game, eu não sei como é que é É o primeiro Mass Effect que eu jogo, tá? Os outros eu não tive a oportunidade ainda de jogar Eu tenho os games, mas não deu tempo ainda de jogar eles E esse aqui eu queria fazer um teste aí, porque está dando no EA Access, né? Só que eu não vou jogar ele ainda, porque eu vou jogar no One X Que é 4K nativo e eu quero total imagem, galera Bom, vamos lá, vamos mostrar um pouco aqui do game pra vocês aí Vocês verem se gostam, se compensa mesmo Vamos ver como é que é Aqui dá uma dash aí o foguetinho Aqui pra frente Aqui mira, aqui atira Boa, vamos lá Talvez ficamos um pouco perdidos aí, porque eu nunca joguei o jogo Bora lá Aqui troca de posição Tá caindo uns raios aqui, tem que passar meio rápido aqui Bora, 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 bora Mandamos no dash aqui Dizendo dos raios Tomando dano aqui Caramba, velho Guardar arma aqui Vamos ver se a gente consegue Guardar arma Boa, vambora Aqui a gente dá um pique O objetivo está a 63 metros Opa Vamos lá Vixe, Maria, sai, 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 sai Vamos ver o que o LB faz, galera Ah, o LB dá um tiro diferente aqui Pra guardar arma tem que vir aqui Vamos lá Estamos seguindo aí o companheiro Encontra os outros integrantes da equipe Exploradora Opcional Teste sua arma com a célula de combustível danificada Hum, será que tem alguma... É isso aqui Acho que não é isso aqui, né Não Então vamos lá Vamos guardar essa arma aqui E vamos atrás lá do parceiro Bom, não vou fazer os objetivos opcional, não Porque como eu só estou mostrando a gameplay do game Pra vocês terem uma noção de como é o jogo Se compensa ou não Galera, eu achei muito legal o jogo, viu Eu acho que pra quem tem o EA Access aí Ou pra quem não tem É... Quiser tá comprando o game aí Eu achei o jogo bem legal Apesar de eu não ter jogado os outros ainda Tá, bem... É legal mesmo aí o game, tá Acho que a gente vai ter que dar um pulo aqui Uma desce pra frente Isso Ai, cai, 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 cai Ah, morri, galera Vamos lá de novo Vamos pular aqui E dar desce Isso Agora pula aqui de novo Boa Vamos lá Super pulo aqui Ainda não teve nenhum Tiroteinho aqui pra matar alguém Opa Chegamos aqui numa corticene Vamos ver o que que tá pegando aqui Estão trocando uma ideia ali Estão trocando uma ideia ali O cara tá se perguntando o que que é aquilo ali Eu tenho que resolver aqui Eu tenho que resolver aqui Vamos por um mistério Acho que a gente vai ter que ir lá descobrir o que que é isso aí Galera, vamos lá Galera, fiquem ligados aí no canal Que logo logo teremos mais um sorteio Que logo logo teremos mais um sorteio Aí A equipe tá estudando o que que a gente vai sortear Se vocês quiserem um game play aí Alguma ajuda em algum jogo de conquista detonado aí Manda no twitter lá Ou manda no comentário dos vídeos aí Que a gente tenta trazer pra vocês o mais rápido possível aí Se tiver algum game que vocês queiram ver aí Hoje estamos chegando aqui a A 490 jogos A gente tem Tá E E E tamo aí Tentando trazer o máximo de conteúdo aí pra nós Pra gente tá mostrando pra vocês aí, tá Então Se vocês tiverem ideia de alguma coisa aí Que vocês queiram Que a gente traz É só comentar aí Bora lá Vamos dar um tiro aqui Um já foi Tem outro Tem outro Beleza Já deitamos os dois aqui Encontramos aqui mais um parceiro aí Vamos lá Melhor prevenir que remediar Vamos lá Galera É Entra lá no nosso canal Dá uns views Dá um like lá pra nós É Logo mais aí Estaremos É Colocando o nosso site no ar Tá E Prometemos trazer aí Mais Qualidade nas imagens aí Pra vocês aí Gravada Vamos Tá pegando uma placa de captura Tudo aí É Começo vocês sabem que é difícil mesmo Mas Tamo tentando Tamo na luta aí Tá Não tamo Então vamos tentar trazer a maior qualidade Que puder dos vídeos Que puder dos vídeos pra vocês aí Interagir com vocês aí Então a gente sempre tá lá Respondendo rápido no Twitter Rápido no YouTube Então manda lá Sem medo Que a gente responde Se quiser um salve É Pra quem tem o Gosta de Mine aí Tem o Gus construindo Imensas construções Pra quem gosta do Do Gears of War Lá O capim Tá destruindo lá Tá bem legal lá O jogo Então bora lá Vamos ver aqui O que tem que fazer Bom Vamos abrir o menu aqui Recarregar Abrir aqui Vamos guardar essa arma Tem um objetivo aqui Pegar tudo Não temos um item ainda Qual que é o outro aqui Vamos ver Tem que fazer alguma coisa aqui Que esse parceiro aqui Deixa eu ver Não dá nenhum Não dá nenhum comando aqui Tem outro Objetivo aqui Encontro os integrantes aqui Eu preciso não afastar a varredura Deixa eu lembrar Como é que faz a varredura aqui Não lembro como é que faz a varredura aqui Bom Vamos lá Só vamos Vamos fazer opcional não Vamos direto ao ponto aí É Quem gosta de De jogo de terror aí Ou de luta O O Ilgner vai fazer uns Uns gameplay aí Nos jogos De Outlast Reveal with Team É Killer Steam Injustice Vai trazer aí pra todo mundo É Temos também o Big Que é lá da Espanha Ele Tá trazendo aí uns Unboxing Bem legal aí Que a gente Algumas coisas A gente vê no Brasil Que ele é da Espanha Então é mais fácil lá pra ele Tá trazendo aí Direto pra nós também Opa Bicho novo aqui Caramba Não morreu ainda Mas já era Morreu Vamos ver aqui Aqui não tem nada Parceiro ainda tá ali vivo Eita lasqueira O que é isso aqui Tá meio estranho aqui Saltar Mantenho Vamos guardar a arma aqui então Acho que a gente tem que vir pra cá Pra cá Vamos ver aqui Tem que saltar e segurar o LT Ah Boa Ah só que eu caí Bom entendi O esquema aí Então vamos Ver pra onde a gente tem que ir Acho que é por aqui Vai dar essa arma aqui Que atrapalha um pouco a visão Será que é pra cá galera Vamos tentar aí E boom Boa Bora Vamos por aqui Vamos lá Corridinha aqui Vamos 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 ver aqui Ah Estamos chegando no objetivo Que que é isso Será aí Planta gigante Cara Vamos escanear Ah lembrei agora ali Como é a escane Beleza Pesquisamos aí Vamos Vamos seguir em frente É Mas É rapidinho aí Só pra vocês Dar uma olhada no game mesmo Opa Sobe aí Cara Bora Vamos aqui Correndo aí direto no objetivo Aí Vamos Vixi Só raio que cai Oi Esse game aqui já me deu vontade de jogar o Anten né Mês que vem Mês que vem Ó Ano que vem aí Esperando ansiosamente do Anten Estamos chegando aqui no objetivo Parece ser uma nave Vamos ver o que que vamos encontrar aqui Eita A raio ou alguém atirando aí Acho que é raio mesmo E vamos entrar aqui Vixi Escuridão aí Bom Vamos ver se tem algum comando aqui Vamos ver se tem que escanear Não tem dados Tem um Munição aqui Vamos pegar a munição Vamos ver o que tem que fazer aqui Dispositivo alienígena Dispositivo alienígena Vamos nascer Aqui Vamos ver o que que vai acontecer Escanear aqui Vamos ver Beleza Fizemos a varredura Vamos ver isso aqui Não tem nada Acendemos todas as luzes aí Contêino Vamos passar rapidão por aqui Descer aqui Eita Nossa Já era O parceiro tá com a granada ali Bom galera Eu vou ficando por aqui Foi mesmo aí Só pra mostrar pra vocês aí O Mass Effect aí Que foi Dado no EA de graça aí É um jogo muito bom Eu recomendo Eu vou esperar um pouco Pra jogar ele Porque eu quero jogar no X Que já foi anunciado Que em dezembro Terá no Brasil O One X E é isso aí galera Pra quem já é inscrito Muito obrigado aí Por estar nos ajudando E pra quem não é inscrito Tá aparecendo agora aí No final do vídeo Todos os links Para as redes sociais E para o Youtube Beleza galerinha Muito obrigado XGigs Foi Tá aparecendo agora aí Vamos lá.